Então é uma ferramenta que faz um bip cada vez que um pacote, uma requisição é enviada para o Google ou para o Facebook. Essa ferramenta é chamada de Google Teller, foi feito por um desenvolvedor holandês. Então basicamente é isso, tem esse programinha que eu vou mostrar hoje para você como compila e tal, que é bem simples. E cada vez que você entrar num site, se o site fazer uma requisição para o Facebook ou até mesmo o Google, ele vai ficar fazendo esse barulhinho para você, bipando. Inclusive até no próprio OBS que eu tenho o RTMP do YouTube, quando eu abro o OBS ele bipa também, se eu abro o Telegram ele bipa também. Porque ele é usado o TCP Dump, esse cara aqui, então ele vai ficar monitorando os pacotes que são requisitados na rede, que são trafegados na sua rede. Vamos lá, vamos fazer o teste desse cara, você vai clicar em Google Teller, o link vai estar na descrição para você, beleza? E vai abrir o GitHub, então a gente vai compilar esse cara aqui, deixa eu abrir um terminal aqui, para a gente ver o funcionamento. Vamos lá, vou entrar em TMP e vou dar um git clone aqui, para clonar nesse repositório para nós. Ok, aqui eu vou dar um cmake, cmake. aqui dentro e vou dar um make aqui. E agora é só esperar rapidinho, ele vai compilar esse pacotezinho e startar. Importante, a gente está com um root para startar, porque o tcdump, o tcpdump aqui, ele funciona como um root, tá? Então pode ser com sudo ou com sutraço, sutraço ele vai limpar todas as variáveis de ambiente, deixar um ambiente limpo. Então vamos entrar com esse cara, entrar novamente agora, porque ele vai limpar, então não vai estar no diretório do TMP. E a gente vai startar esse cara com tcpdump, tá? tcpdump, com esse código aqui, ó, traço nql, jogar para um pipe.parra teller, tá? E é isso. Ó, já começou a dar os match, ó. Deixa eu dar um F5 aqui no Google, ó. Qualquer site que eu acessar, tá? Vamos botar aqui, olha, olha. Ele vai bipando, ó. Beleza, vamos botar o Linux Today aqui, ó. Ó. Então vocês estão vendo aqui na tela, galera, esses match, que é basicamente ele trabalha com forma de IP, tá? Ó, ele já deu bipô, então foi mandando uma requisição. Ó, ele está continuando mandando. É, vou entrar qualquer site aqui aleatório. Vou botar aqui, Brasil, ó. Dá ali enviar dados, né? Vou botar aqui alguma coisa do Brasil aqui, Brasil Escola. Vamos ver o que vai ter, ó. Requisição pra caralho. Se eu ver aqui no meu Badger, ó, a gente vai ter que ter um clube do Flyer, né? Tem o Google aqui, Google aqui, ó. O G estática do Google, YouTube do Google, YouTube, então ele tá, ó. Requisição feita. Ele começa a mandar, tá? DistroWatch. Vamos ver se vai ter aqui a requisição do Google ou do Facebook. Ok. Até aqui não teve, não. F5, não. Não teve requisição, não. Então, se tiver Facebook, ele vai bipar diferente. Google e Facebook. É, vai ser diferente o bip. Vamos botar o Facebook aqui? Ó. Vocês viram aqui? Agora ele fez um bip diferente, né? Google. Facebook. Então, vou baixar aqui o volume agora. Então, requisição diferente, tá? Legal, né, pessoal? Então, isso aqui é legal, né? É um sinal sonoro aí. Ele vai... Pelo que eu li, ele pretende, tá? O desenvolvedor criar até pra celulares Android. O iPhone, não sei se é viável, né? Mas pro Android, lá ele vai criar. Imagina um tanto de bip que vai dar, velho. Vai dar uma metralhadora no Android. Ele tem uma lista aqui, que é o teller.conf, tá? Se eu abrisse teller.conf Ele tem aqui... Eu posso botar mais, tá? Eu posso botar mais caras aqui pra trabalhar. Por enquanto, o Google e o Facebook, né? Mas ele tem uma lista de IPs aqui, o qual ele trabalha. Tá bom? Aqui, ó. No trackers.conf Ó, são todos os IPs. Google. Uma caralhada de coisa, ó. E o Facebook também vai estar, tá? Então, a gente pode adicionar mais coisas, né? Pra gente saber IPs aí, de plataformas diferenciadas, a gente pode ir adicionando, tá? Isso aqui é uma dica pra você, o Google Teller, tá? Bem legal, uma opção sonora aí. Então, cada vez que é enviado algum dado, ele vai... E não é só em site, tá? Se você abrir um aplicativo e tá enviando alguma coisa pro Google, ele vai apitar, tá? Então, claro, não deixa isso ligado de noite. E, rapidamente, quero falar pra você aqui sobre os meus cursos. Pra quem não sabe, tá em promoção, tá? Até dia 5 aí. Hoje, dia 31. Então, até dia 5, ele tá em promoção, que vem com o curso de segurança digital. Inclusive, faz toda a parte aí, né? Desse processo aí. Fechou? Só entrar no site, link tá na descrição. E ter essas vantagens do cursinho do ZF aí. Um abração, pessoal. Até o próximo vídeo. E fui! E aí E aí